É o momento de matar a curiosidade dos apaixonados da Micaela. Como é que está o seu coração? Está ótimo. Tem alguém a comandar este coração, Micaela? Está ótimo o meu coração. Está solteira? Está ótimo. Solteira. Estou a brincar. Micaela, está solteira? O meu estado civil é solteira. Pelo menos no bilhete de identidade, vem lá dizer solteira. Não, mas fora assim, fora o bilhete. Micaela, quando sair daqui, vai receber um buquê do amado? Não, não vou, não vou, não vou. Então está solteira. Está solteira? É só isso, não vou receber um buquê. Não, só não vai receber um buquê, mas o coração está ocupado. Não sei. Está ocupado com muita coisa boa. Ai meu Deus, Micaela, quais são os critérios de solução para o homem perfeito da Micaela? Vamos fazer um concurso, é? Vamos fazer um concurso aqui? Não, porque é para o pessoal que quer saber. Estou brincando, estou brincando. Como é que está o coração da Micaela? Ah, a Micaela disse que estava a brincar, mas agora seriamente está ocupada, não? Não, brincar em relação ao concurso, aqui ao concurso. Estavas a perguntar o quê? A Micaela está solteira fora o bilhete de identidade. Não. Estavas-me a perguntar aqui os requisitos. Exato, alguns critérios a Micaela tem. De seleção. Não, não, não tenho. Como pessoa, eu sou muito daquele tipo de pessoa, temos que ter uma boa química, acho que acima de tudo. Às vezes há aquelas coisas que tu conheces e que dás-te logo super bem e começas a conhecer. Às vezes quando começas a conhecer, às vezes interessas-te mais, às vezes interessas-te menos, por isso é por aí. Não tenho assim, ah, tenho que ser alto, musculado. Não, eu gosto de pessoas que tenham sentido de humor, que sejam divertidas e que sejam simples, que lutem pelos seus objetivos, tenham os seus sonhos também. É importante a pessoa ter algo que está a acontecer na sua vida também. E claro que me trate bem, não é? Exato. Futuramente a Micaela gostaria de ver os seus filhos seguirem os seus passos como apresentadora, atriz? Ah, eu espero que não. Porquê? Não, porque estou a brincar. Porque são áreas muito complicadas, muito difíceis também. Então eu acho que se calhar eu diria, vai fazer outra coisa. Mas, quando for mãe, os meus filhos é que vão decidir o que é que vão fazer. Nunca me vou impor nas escolhas. Gostaria de ter quantos filhos, Micaela? Eu acho que dois, está bom. Dois quando? Não sei. Provisão? Micaela, o teu coração, como é que está? Ele está a sorrir. Está solteira ou não, Micaela? Está a ver os meninos que querem saber. Micaela? Não, 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 não. Eu já respondi, já respondi. O meu coração está bem, está bem. Gosto mais focada aqui no meu projeto. Mas acha que se disseres, se estás solteira ou não? Criaria algum obstáculo, alguma dificuldade para si? Não é isso. Eu acho que cria-se tanto alarido mais em volta do Estado Civil do que às vezes coisas mais importantes como é esta associação para mim, como é o casting, como é... Não, mas há fans que se calhar gostariam de saber se... Eu compreendo, mas eu acho que nunca fui de falar da minha vida pessoal. No dia, e digo-vos isto, no dia que eu ficar noiva, aí sim, aí eu vou dizer, olha, está aqui o jovem, o tal, o the one. Acho que faz sentido. De resto, prefiro ir vivendo um dia de cada vez e as coisas acontecem quando têm de acontecer. Você está na Platina!